Rodrigo Rios Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Eu quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Vem e fica do meu lado Me diz quem é você Quem sabe a gente não se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração O meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Não faz assim Desliga o telefone E vem depressa pro meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Eu quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Só você, meu bem, me liga E eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida Fica do meu lado E diz quem é você Quem sabe a gente se entende E será um prazer Eu vivo tão, tão carente O meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me citando Meu bem, é uma tontura, tanta sedução Que loucura, sou que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração E vejo depressa pro meu coração Rodrigo Rio Aê! Desliga e vem! Homenagem!